Eu nasci no meio das artes. O meu visabombo, José Joaquim Teixeira Lopes, pai, considerado José Joaquim Teixeira Lopes, pai, deu início à linha de escultura na família. Tem dois filhos para além das filhas. Um deles arquiteto, também José Joaquim Teixeira Lopes, autor de um projeto mais conhecido, talvez seja o Banco de Portugal, no Porto. E esse José Joaquim Teixeira Lopes tem um irmão, que é o António Teixeira Lopes, esse sim, um escultor que ganhou a Exposição Universal em Paris em 1900. Sendo um irmão arquiteto e um irmão escultor, o arquiteto desenha, cria e edifica a Casa Museu Teixeira Lopes, que é uma casa que foi pensada de raiz para ser uma casa oficina, uma casa-museu. E efetivamente foi isso que aconteceu. Cria esse projeto para o irmão e o irmão, já com carreira na escultura, e efetivamente foi a casa dele durante toda a sua vida. Entretanto, o arquiteto tem três filhos, um deles, Manuel Ventura Teixeira Lopes, que foi, mais tarde, pupilo do mestre, chamemos mestre o António Teixeira Lopes, também envereda para a área da escultura, sendo estatuário e tem obras em Bragança, como o do Bragança que está à porta do castelo, etc. Portanto, acaba por haver uma confusão em que todos os Teixeira Lopes se fundem num só. Eu, como filho de Manuel Ventura Teixeira Lopes, tive o privilégio excepcional de ser praticamente nascido e criado dentro de uma casa-museu. Foi um peso enorme nas brincadeiras de criança, foi um peso enorme na cultura da sensibilidade. Sensibilidade essa que se desenvolve de forma intensa em mim e que me provoca e que eu considero um fardo ser sensível, porque, efetivamente, somos muito mais sensíveis às questões relacionadas com as pessoas, às questões de... a tudo, à vida em si. Sentimos as coisas de uma forma muito mais intensa. Portanto, esse peso traduz-se no meu trabalho, na forma de comunicar o trabalho. Efetivamente, eu sou levado pela família a enveradar pela área da escultura para respeitar o peso da família. Entro para belas artes, para a escultura. No entanto, fruto da época e do contexto económico, à altura era muito complicada para alguém se ingrar e ter o seu modo de vida e criar condições para ter uma base financeira de crescimento só com a escultura, numa altura onde as artes, que ainda hoje não são tão valorizadas como deveria ser, porque, no fundo, são a nossa identidade, mas, efetivamente, eu tive que ponderar, durante o segundo ano de Belas Artes, em continuar em escultura ou optar por outras situações que me dessem uma base financeira de sustentação que me permitissem ter um percurso de vida. Então, eu tive que ponderar. Eu também gostava, sempre gostei muito de desenho, sempre gostei muito da parte de comunicação, então optei por, no segundo ano, fazer um terceiro já na área de design de comunicação. Mas sempre com uma paixão latente pela pintura e pela escultura, pela emoção, pela forma de traduzir a emoção em forma. Fiz a frequência de Belas Artes, no fundo, nas três áreas, frequentando e oficializando design de comunicação, frequentando com um pezinho as aulas de escultura, que também tinha tido no primeiro e no segundo ano, e frequentando também de forma de assistente e a assistir às aulas de pintura, que, ao fim e ao cabo, eram no bloco ao lado. Então, estas três pretentes deram-me a mais-valia de poder ver as coisas com outros olhos e de uma forma mais profunda. Ao mesmo tempo, voltei à Soares dos Reis e frequentava as aulas de fotografia na Escola Soares dos Reis. Portanto, nas Belas Artes e em Soares dos Reis, a frequentar de forma não assídua, eu fui recolhendo informações que depois ia desenvolvendo por minha conta, tornando-me um bocado autodidata, mas não deixando de ter essa formação teórica e prática. Fruto desta sensibilidade, criou-me em mim alguns traumas, algumas vicissitudes na forma de encarar a realidade. E então sempre me tentei conhecer para também colmatar as minhas falhas e perceber os meus erros. Então, há um trabalho de introspecção muito grande. Quando eu decido enverdar por uma arte, nomeadamente no caso da pintura, pondo de parte a minha área de fotografia, a minha área de designer de comunicação, eu procuro, efetivamente, as áreas onde eu me sinto mais à vontade. E a minha base mais sólida de conhecimento sou eu. Então, eu viro-me para mim e é em mim que eu, efetivamente, vou encontrar as respostas. E, logicamente, que no meu trabalho de pintura eu acabo por encontrar essas respostas e a minha emotividade tem que passar cá para fora. Eu tenho que falar, mas não por palavras, porque as palavras também não vão explicar aquilo que eu sinto. Então, eu vou explicar as coisas em termos de formas, em termos de cores, em termos de dinâmica. Eu tento perceber o que é que a emoção pode, como é que a emoção pode ser traduzida em formas e em cores. Em música, em sons, em cheiros, em paladares. Tentar trabalhar os sentidos, como são os nossos órgãos de captação, e conseguir, efetivamente, falar a voz dos sentidos. Então, logicamente, que o tema principal dos meus trabalhos dentro da área da pintura são o conhecimento do eu. Mas sempre de uma forma aberta, de forma a que quem observa o meu trabalho também tenha o seu próprio conhecimento, porque eu posso estar a falar de mim, mas estou a falar de coisas comuns que são comuns a todos. Então, as minhas obras tentam ir, efetivamente, buscar aquelas situações que são comuns às pessoas. O projeto Amarmos é um projeto que surge em 2007, depois de um projeto que é o Ethereum, e é um filho do Ethereum. O Ethereum, efetivamente, a certa altura, passa pela situação das relações. E eu achei que as relações tinham que ser exploradas, não no contexto do Ethereum. O Amarmos surge, aparentemente, com imagens idílicas. Eu tinha que ir buscar o ícone das relações, pelo menos a nível ocidental, e no ocidente, nós, quer queiramos, quer não, é um fator incontornável, a rosa. A rosa como símbolo da paixão, símbolo do amor. Mas a rosa também como símbolo da inveja. Aquilo que parece um trabalho que denota as emoções e os amores, algo muito romântico, não é, senão, um trabalho complexo sobre o que é o amor como um sentido social. Tem obrigações, tem necessidades, tem formas de estar obrigadas pela sociedade, tem formas de ser. Então, eu decido trabalhar o conceito de Amar em várias telas. No início, dez trabalhos. Desses dez trabalhos, surgem mais dois. No entanto, considero isso uma coleção. e dessa coleção surge uma que é realmente o epílogo do conceito, que se chama Amarmos, a tela em si. A tela chama-se Amarmos e dá-nos uma exposição. O que são as outras telas? As outras telas, cada um dos trabalhos reflete uma situação social de um contexto de amar. Produzir trabalhos ou trabalhos como o amor de família, o amor egoísta, o humor utópico, o amor de paixão, cada tela reflete uma situação concreta de uma forma de amar. Por isso é que a exposição é Amarmos em cor e forma e traduz-se, efetivamente, por essa forma de amar em cada um dos trabalhos. Efetivamente, o Amarmos foi a tela que sintetiza o que é o conceito social. A tela é uma rosa, efetivamente, para uns, é um redemoinho para outros, é a forma de amar e quando nós olhamos para a rosa, para o Amarmos, focámos-nos no centro e parece que o centro nos puxa, é um redemoinho que nos puxa para o centro. No entanto, esse centro é o conceito. Se calhar quem ama no sentido romântico da tela, do que a tela reflete, ou do sentido romântico do termo, situa-se pela periferia, por aquela periferia imperfeita que cheia de altos e baixos e tenta viver nessa periferia e aprecia essa textura. Não se deixa afogar no centro da tela. Isto é um bocadinho da história do Amarmos, eventualmente, podia dizer muito mais e eventualmente, até sobre todas as telas em si. No entanto, acho que fica perfeitamente visível que o meu percurso tem a ver com o meu conhecimento, tem a ver com o conhecimento de mim próprio. E se cada um entendesse, efetivamente, como é e se dedicasse algum tempo para se perceber a si próprio, se calhar o mundo não tinha tantos altos e baixos, mas esses altos e baixos também são bons porque nos ajudam a perceber onde é que está o valor da nossa vivência e colher as nossas experiências. Portanto, aconselho todos, seja em qualquer tipo de área, aconselho-vos a vós a perceberem-se a si próprios porque isso vai nitidamente influenciar a vossa carreira profissional. E para vocês perceberem o quanto isto é importante do autoconhecimento, eu então coloco uma pergunta. Quanto de vocês são efetivamente vocês a pensar? Eu deixo aqui